Bom dia tio Chico, tudo bem? Oi Gerson Meu nome é Gerson, sou aqui do Rio Grande do Sul Oi lindão E eu queria te perguntar se tu já viu alguma vez um vídeo do Gringo Sem Fronteiras Ele é um morador aqui de Bento Gonçalves e viajou pelas Américas numa Honda SS50 1970 e a partir desse ano agora ele quer fazer uma expedição pro Alasca se não me engano é em torno de 40 mil quilômetros e essa moto dele vai contra tudo que tu já falou, contra tudo que tu indica no canal é uma moto velha, antiga, fraca, fraquíssima, 2 cavalos e meio de potência não tem freio a disco, muito menos ABS e ele viaja por rodovias gostaria que se o senhor não conhece, dá uma olhadinha no canal dele e faça um vídeo falando sobre isso da loucura que esse cara faz e os recordes que ele vem quebrando e que ele quer quebrar que é chegar ao Alasca com a moto mais fraca de todas um abraço tio Chico um beijo Gerson e é um feito né é um feito do Gringo Sem Fronteiras é muito legal saber dessas coisas é assim é legal pra gente ver né mas pra fazer não é não eu não acho legal e assim são pessoas notáveis eu quero até ver se eu bato um papo com ele fazer uma entrevista com ele poxa seria interessante eu já entrevistei vários viajantes né e que usam diversas motocicletas viajando seja moto de alta cilindrada, de baixa já entrevistei quase todos eles assim os notórios e o gringo não eu já entrevistei tanta gente que já viajou de pop, de bis, do baralho tá todo mundo que foi até Ushuaia já foi pra Alasca já todo mundo mas eu acho é assim é notório são pessoas notáveis tá tudo certo mas eu não não acho que é pra qualquer um se fosse assim todo mundo fazia a pé ah eu vou a pé ali pra Alasca me deu vontade eu vou perder 5 anos da minha vida eu vou a pé vou a Palasca e aí vamos falar de mais uma pessoa que que é notória é notável e que também fez uma coisa uma um feito e que até hoje é lembrado é o navegador Amir Klink eu tô aqui com a fonte aberta e o Amir Klink é um dos navegadores mais respeitáveis do mundo né brasileiro e um cara incrível e ele fez olha só que que feito que ele que ele fez pergunta se os navegadores fazem isso todo mundo faz isso não é um cara notável um milhão e o cara ele fez o que ele fez várias expedições marítimas mas uma notável foi que ele ele realizou a travessia solitária ou seja solo em um barco a remo o oceano atlântico foi um percurso de 7 mil quilômetros entre Luderitz Luderitz e a Namíbia na Namíbia desculpa Luderitz na Namíbia na África a Salvador aqui onde eu estou na Bahia e ele fez sozinho o Amir Klink remo barco a remo 7 mil quilômetros remando sozinho ser humano é é é notável assim tem pessoas que são incríveis mas você que está me assistindo você faria isso? eu tenho certeza que não talvez um das pessoas que eu estou assistindo você queira tem um caboclo que ele está empurrando um carrinho de alumínio e fazendo a viagem porque ele andava ele era andarilho ele andava e ele como ele levava muita coisa ele começou a empurrar um carrinho então o carrinho ele empurra ou ele bota aqui nas costas ele vai andando e tem um carrinho com as coisinhas dele a vida dele toda aqui e ele está a última vez que eu vi ele estava com o Alfredo aí alguns sei lá uns 2, 3 anos atrás lá no Alasca hoje eu não sei onde esse caboclo está mas ele já foi para tudo quanto é lugar e é andarilho entendeu? o Alfredo vai de bis lá para tudo quanto é lugar o o Murat está tudo certo o Pileco foi lá para o Shuaia de de pop sem entendeu? tem tem pessoas notáveis no mundo inteiro mas não é todo mundo e a regra não é exceção a exceção não é a regra na realidade a exceção nunca será a regra são pessoas notáveis merecem o nosso carinho o nosso respeito mas porque um faz eu vou ficar indicando a todo mundo para se colocar em risco não é isso cada um faz o que quer eu se alguém virar para mim ó por que você não vai lá para tal lugar eu disse não cara eu tenho uma filha pequena eu tenho um filho pequeno eu tenho uma vida eu tenho um monte de planos eu não vou perder meu tempo indo até Alasca de moto para dizer assim eba cheguei sou soda vou voltar não eu tenho outros objetivos para mim é perda de tempo isso eu gente eu Francisco não estou dizendo quem fez não para a galera louca achar que eu estou desmerecendo quem foi estou dizendo eu Francisco eu Francisco eu eu indo para lá agora é perda de tempo eu tenho outros objetivos na minha vida do que eu ir para o Alasca mas quando eu tiver com os meus objetivos os meus não os seus os meus objetivos conquistados aí eu digo assim vou para o Alasca pronto porque eu vou gastar uma par de dinheiro ou vou perder um monte de tempo então eu vou lá para o Alasca mas hoje com os meus objetivos é perda de tempo eu ir lá para o Alasca para provar o que? para nada eu prefiro provar conquistando algumas coisas que eu tenho ainda a conquistar cada um sabe o que é melhor para si mas não sou eu que vou ficar aqui dizendo pô seu trouxa aí o cara está indo de Pop 100 lá para o Chuaia vai também pô se ele vai por que você não vai? realize seus sonhos eu não eu mesmo não eu vou indicar aqui o que é o que você pode sobreviver não vai não se não é profissional não vai não agora se você quer e pode e tem condição vá agora saiba que pode se ferrar por exemplo a gente eu não gosto assim eu vou ter que trazer esse exemplo é chato mas eu vou trazer o o churastei né o rapaz lá do churastei que o churasteiro é o cachorro né morreu por que? porque estava no Fusca e por que? pô Chico mas ele estava no Fusquinha show de bola chegou nos Estados Unidos o Fusquinha é um perigo o próprio Alfredo se colocou em risco várias vezes lá nas highways nos Estados Unidos por que? porque carro lá é 120 pra cima 120 km pra cima pra cima highway lá é vum 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 e o caboclinho lá ó no carrinho ele não ele não foi embora na highway né mas eu assisti um outro canal que que é Vivendo o Mundo Afora eles estavam nesse mesmo período que o o menino ele infelizmente fez a passagem eles estavam com a Kombi lá nos Estados Unidos no mesmo período e eu putz isso vai dar zerda cara antes mesmo de ter acontecido com o menino lá do churastei eu mandei uma mensagem pra eles eu escrevi de tão preocupado que eu fiquei eu falava com minha mulher que eu disse gente esses caras são doidos eles vão vai dar zerda porque eles chegavam ao extremo do carro 80 km por hora eles eram parados pela polícia porque eles estavam atrapalhando o trânsito com o carro lento uma Kombi lá nos Estados Unidos não tem Kombi desde os anos 70 galera então eles estavam atrapalhando o trânsito e aí aconteceu o problema lá com o menino lá do churastei porque o carro não tem airbag o carro não tem nada bateu só foi uma pancada de frente do outro carro bateu na frente os ocupantes do outro carro não tiveram nenhum ferimento mais grave porque era um carro contemporâneo com airbag com tudo e eles infelizmente ele veio a óbito porque o carro não tinha nenhum tipo de segurança é isso e aí você quer se colocar em risco tá bom vai lá faz vai realizar pode ser uma uma vitória um feito mas pode ser também o fim da sua da sua participação aqui nesse plano cada um sabe o que faz da própria vida mas eu não vou ficar reverberando isso não não tô falando do caboclo aí não o caboclo é legal eu quero até bater um papo com ele mas eu vou ficar dizendo ó amiguinho pega tua pop 100 aí vai lá pra rodovia faz aí pega sua moto aí de 200 anos atrás vai lá pra rodovia tá tudo certo realize seus sonhos eu não o caboclo tá tudo Se inscreva no canal Se inscreva no canal